Games e acessórios são da loja Nova Era, link na descrição. Daí beleza, eu sou o Vilberã e estou aqui hoje para falar por que Street Fighter 6 deve ser um jogo free to play, ou seja, gratuito para baixar e daí você só gasta com cosméticos e outras coisas que queira para dar uma enfeitada na sua conta. Essa é uma discussão que está tendo desde que o jogo foi anunciado, na verdade desde o lançamento de Street Fighter 5, mas ganhou força recentemente com o lançamento de um jogo free to play que arrebentou de fazer sucesso. Jogos de luta raramente são free to play, a gente tem um ou outro sendo lançado nesse formato por aí, mas na maioria das vezes eles são lançados com preço cheio, custando o preço de um jogo lançamento, que é de 60 dólares lá fora, que fica na casa de 200, hoje está batendo 300 reais por aí. E em cima disso ainda tem as DLCs, porque a maior parte dos jogos de luta que sai, depois eles começam com Season Pass, com mais personagens e skins e cosméticos e tudo mais, vai entupindo o jogo de DLC e no final das contas, se for para comprar tudo, você vai gastar o preço de um videogame mais ou menos para completar a sua conta. Esse é um sistema de financeiro injusto pra caramba, com quem gosta dos jogos, quer jogar os jogos e também um tanto quanto antiquado. Como a gente viu em outros gêneros, principalmente lá nos MOBAs e nos jogos de ação, os Battle Royales tiram em primeira pessoa vários desses jogos aí, já estão trabalhando com o modelo free to play com muito sucesso, ganhando dinheiro pra caramba. Colocando o jogo base para ser baixado gratuitamente, auxilia que mais pessoas comecem a jogar ele. Afinal de contas, não paga nada pra começar a jogar, vamos jogar então. Pelo menos as pessoas vão aprender, vão conhecer o jogo, se curtir, continua jogando. Sempre tem aquele pessoal que vai querer dar uma melhorada na conta, dar uma enfeitada nos seus personagens pra se aparecer em cima dos outros, e esse pessoal sim vai gastar dinheiro para fazer o jogo ter lucro. Porém, quando precisa comprar o jogo base pra começar a jogar, isso já reduz bastante a porta de entrada para o jogo e, consequentemente, ele acaba morrendo muito mais cedo. Nos jogos de luta, até semana passada, a gente tinha poucos dados pra falar sobre isso, porque um dos poucos jogos free to play que tiveram mais sucesso aí recentemente foi o tal do Brawlhalla, que é um jogo de luta, de plataforma, que praticamente surgiu do zero, ninguém conhecia os personagens dele depois que ele foi ganhando alguns personagens mais conhecidos, até personagens de Street Fighter já entraram aí no Brawlhalla, né? E ele tem aqui, agora, no momento que eu tô fazendo o vídeo, 16 mil e quase 500 pessoas jogando, tá? Aqui, beleza? Isso só na Steam, que a Steam, ela libera os dados de pessoas jogando, seus jogos e tal, então a gente consegue ter uma métrica disso daí. Nos consoles, a gente não tem uma métrica em tempo real tão apurada quanto essa, mas a gente usa a Steam como base, beleza? E o maior pico que o Brawlhalla conseguiu de jogadores foi de 34.816, que é um número muito bom pra jogos de luta, comparando aqui com Street Fighter V, que o maior pico que ele teve na Steam foi de menos de 15 mil jogadores, é menos do que tem gente jogando Brawlhalla agora, que, tipo, não tem lançamento nenhum do Brawlhalla, nem nada, ele tá tendo mais jogadores jogando do que o recorde do Street Fighter V na mesma plataforma. Atualmente, tem 2 mil pessoas jogando o Street Fighter V. Tekken, outro jogo que fez um baita de um sucesso e realmente tá superando aqui gostoso o Street Fighter V mesmo, né? 18.966 pessoas no pico máximo dele, que foi há 5 anos atrás, e agora 4.740 pessoas. É um número muito bom, né? É um dos jogos de luta mais jogados aí, mas ainda tá bem atrás do Brawlhalla. Mas o que aconteceria se o Brawlhalla fosse lançado com personagens, assim, super conhecidos, super consagrados, como é o Street Fighter V. Street Fighter V tem alguns dos jogadores, dos bonecos, mais populares dos videogames em geral. Ryu, Ken, Chun-Li, eles são nos videogames tão populares quanto Super Homem, Batman e Mulher Maravilha. São os melhores do mundo, basicamente. Então, a gente teve isso recentemente com o lançamento do Multiversos, jogo de luta de arena da Warner, que tem personagens de tudo quanto é franquia da Warner lá, inclusive os melhores do mundo lá da DC, personagens de desenhos animados, salsicha e tudo mais, e ele é free to play. Os números que o Multiversos bateu são imbecis de ridículo de tão grande, principalmente comparando a grandes jogos, né, como Street Fighter V, Tekken, deixa eu mostrar o Mortal Kombat aqui, também que eu não mostrei, né, ele foi o único que conseguiu bater o Brawlhalla em pico geral aí, que foi há três anos atrás, mas ainda assim agora tem bem menos gente jogando, duas mil pessoas jogando, em comparação com o Brawlhalla que tem 16 mil. Então, esse daqui provavelmente foi o jogo de luta que tinha batido os melhores números até então, e aí veio o Multiversos que bateu 153 mil pessoas de pico. O primeiro pico que ele deu no lançamento foi de 144 mil, depois ele conseguiu bater esse recorde, e agora, no momento, mais de 100 mil pessoas jogando Multiversos. Claro que aí a gente vai ter que considerar outras coisas, como por exemplo, né, os personagens de Multiversos, eles são muito conhecidos fora dos videogames também, é um jogo muito leve que roda na maioria das máquinas que tem por aí, não é muito pesado pra baixar também, são um pouco mais de 5 gigas só pra fazer o download do jogo, então essas coisas também facilitam pra ele conseguir bater esse número, mas ainda assim é impressionante pra caramba, porque ele conseguiu bater mais de quatro vezes o pico do Brawlhalla, que é um jogo bem mais leve que ele também. Esses dois, o Multiversos e o Brawlhalla, não foram as primeiras tentativas de fazer um jogo de luta free to play, a gente já teve alguns modelos antes, bem antes, por sinal, o TK mesmo tinha uma versão free to play que flopou, Dead or Alive também teve versão free to play que flopou, e o próprio Street Fighter V, apesar do jogo base dele ser pago, ele lançou com um modelo estilo jogo free to play, porque teoricamente a gente poderia comprar todos os personagens só com pontos, com uma moeda que a gente conseguia jogando, e eles iriam cobrar mesmo só os adicionais, alguns cenários, algumas roupas, alguns cosméticos lá que só seria com grana de verdade. Porém, em todos esses jogos, pra conseguir personagens novos era muito difícil, o próprio Street Fighter V mesmo, que falava que dava pra conseguir só com pontos do jogo, o valor desses personagens eram ridículos, assim, quem jogou desde o lançamento até agora, eu duvido que tenha conseguido comprar mais da metade dos personagens que saíram só com pontos de jogo. O Brawlhalla eu não conheço muito, porque eu joguei bem pouquinho ele, mas o Multiversos, pelo menos, ele garante que os personagens vão ser comprados só com os pontos do jogo, que são mais fáceis de conseguir, e só que dá pra comprar com dinheiro de verdade mesmo. E eles vão ganhar em cima é dos cosméticos, que tem várias coisas que eles vendem lá, animações de expulsão de ringue, dancinha, emotes e o escambau, é um monte de coisa que dá lá pra comprar com grana de verdade mesmo, pra financiar o jogo. Mas o importante, que são os personagens, esse sim, tá bem facilitado de conseguir lá. Isso mostra que os jogos de luta, que eram free to play antes, floparam, não foi porque não dava certo fazer jogo de luta free to play, era porque os caras estavam sendo muito mesquinhos, estavam errando na mão, na fórmula, principalmente na monetização, para conseguir personagens novos, mas tem jeito de fazer isso daí de outra forma também. Os trailers de Street Fighter 6 já mostraram um pouquinho de como que será o hub de evento, que vai ter um mundão aberto, sem porteira aí, que a gente vai poder interagir com outros personagens, com outros jogadores, achar lutas, parece que vão ter algumas missões para fazer, e o personagem que a gente usa nesse free to play aqui, ele vai ser um personagem customizável, a gente vai poder criar um boneco para andar nesse mundo aí e interagir com os outros. Só nisso daqui já tem coisa suficiente aí pra vender muito cosmético, muita coisa, muita skin pra customizar o personagem. A gente já viu também nos trailers que esse hub pra conseguir batalhas e tudo mais, aparentemente pode ser customizado e eles colocaram aqui, bem no fundinho, um game center com vários fliperamas que eu não duvido nada que sejam os jogos antigos de Street Fighter abertos lá pra jogar ou então fechados. Eles podem simplesmente colocar os jogos à venda. Agora, em vez de lançar coletâneas como foi lá o Capcom Fighting Collection, essas coisas fora do jogo, eles podem fazer suas coletâneas dentro do jogo mesmo para as pessoas conseguirem jogar eles, dentro do Street Fighter 6 sem ter que sair do jogo nem pra fazer isso, nem pra jogar os clássicos. Então, aqui nesse hub, muita coisa que eles podem monetizar. Um lance curioso aqui também foi essa entrada, né, pra tela versus, que por sinal eu adorei, ficou muito boa. Dá pra ver que os personagens, eles entram fazendo algumas movimentações, algumas poses, e depois tem a possibilidade de ficar mudando a careta que ele faz ali na tela de versus. Isso daí, pra quem conhece de outros jogos free-to-play, sabe que muitos deles vendem animações desse tipo também. Não só isso, né, provocações. É muito típico. Fortnite, eu acho que uma das coisas que eles mais vendem lá são provocações, que parecem mais dancinhas. E falando em dancinha, a gente tem dancinha aí. Uma das provocações do Luke que apareceu foi justamente ele fazendo uma dancinha estilo TikTok, estilo Fortnite, que tá bem dentro desse esquema que eu tô falando pra vocês. Fora isso, teve também uma animação dele fazendo uma zoeira com Hadouken, né? Então tem sim muita coisa que eles podem fazer pra ganhar dinheiro em cima do Street Fighter V, que não seja vendendo o jogo inteiro, nem vendendo os personagens. Pra mim, está muito claro que a Capcom tá tentando abrir o Street Fighter para atrair uma nova audiência, atrair uma nova geração de jogadores. Quem acompanha bem aí o cenário de jogos de luta sabe que a comunidade tá dando uma envelhecida, não tá entrando tantos jovens assim para os jogos de luta. Eles estão lá jogando Battle Royale, jogos de festa, esse tipo de coisa, e estão deixando os jogos de luta de lado. é bem difícil a gente ver alguém com menos de 18 anos começando nos jogos de luta. Sim, sempre aparece um ou outro jogador mais novinho, até alguns conseguem um bom destaque aí na cena, mas comparando com o tanto de veiaco que tem no cenário dos jogos de luta, é pouco jovem que tá jogando ainda e vai acontecer desse gênero começar a envelhecer se continuar dessa forma. e eu falo isso não só por causa das dancinhas de Tik Tok lá do Luke, que me parece uma tentativa de tentar abraçar os fãs de Fortnite, jogos desse tipo, mas também pela própria estrutura que a gente está vendo para o Street Fighter 6. Comparado com o Street Fighter 5, eles estão dando uma boa facilitada na dificuldade para começar a aprender o jogo. E isso a gente pode ver principalmente pelo Drive System, que vai ser um dos sistemas de combate principais aí do Street Fighter 6. Nesse momento, alguns aí que manjam mais jogos de luta vai achar que eu tô maluco, que eu tô falando groselha, que o Drive System é super complexo, vai exigir um monte dos jogadores para conseguir dominar aquele sistema. E é verdade. O Drive System são essas barrinhas que tem aqui em cima que vão poder ser usadas para fazer o parry, que é uma defesa avançada para quebrar a defesa do oponente, evitar que ele fique te espancando, fazer pressão para cima de você, para cancelar ataque para um monte de coisa. E administrar essa barra vai ser bem difícil em jogo de alto nível, entende? Os caras vão ter que usar muito bem esse sistema em jogo de alto nível para conseguir competir. Mas, para jogo mais casual, o pessoal vai usar essa barra de qualquer jeito para dar uma impulsionada nos seus ataques, para fugir de alguma pressão e vai embora. A diferença do Drive System para o sistema do Street Fighter V, o sistema anterior, é que o Drive System vai funcionar praticamente da mesma forma para todos os personagens. Então, quando você aprender a usar o Drive System, você já vai estar aprendendo para o jogo inteiro. No Street Fighter V, a mecânica principal era o V-Skill e cada personagem tinha um V-Skill totalmente diferente. alguns ficavam mais rápidos, outros ficavam mais fortes, alguns davam um ataque mais poderoso, outros, enquanto estava com o V-Trigger ativado, mudava completamente a forma de se jogar, mudava todos os movimentos dele e por aí vai. Acabava que ficava complexo pra caramba. Cada personagem que você ia aprender a jogar no Street Fighter V era como se você estivesse aprendendo a jogar um jogo todo novo. E pior de tudo, como tinha uma diferença muito grande de poder entre os V-Triggers de um personagem e outro, personagem que tinha um V-Trigger não tão bom assim, ele imediatamente virava um personagem lixo que pouca gente usava, pelo menos, para o competitivo. Você pode ver qualquer tier list de melhores personagens do Street Fighter V, os que estão lá embaixo são justamente os que têm os piores V-Trigger. O Drive System é o que a gente espera de todo jogo de luta, fácil pra começar a jogar, qualquer um que pega vai apertar uns botões e já vai começar a jogar, vai se divertir, mas pra quem quer dominar, se especializar e principalmente competir, aí sim vai ter que se dedicar bastante, treinar bastante, estudar bastante para conseguir entrar no nível de competição. É a fórmula perfeita que deu certo pra vários jogos, várias franquias, inclusive pro Street Fighter mesmo. Street Fighter IV tá aí uma prova. Ele era um jogo super simples de você jogar casualmente, mas no hardcore, no competitivo, ele era extremamente sangue nos olhos. Essa facilidade pra começar no jogo de luta também é super importante. Eu sei que quem é mais fanático pro jogo de luta abre o jogo, vai direto pra sala de treino, começar a estudar os personagens e só vai fazer primeira luta depois que já tá aí muito bem treinado pra arrebentar todo mundo que vê na frente. Mas essa daí não é a realidade para a maioria dos jogadores. A primeira coisa que eles querem fazer com o jogo é abrir ele e se divertir, jogar de qualquer jeito mesmo e só quando ele começa a gostar mais do jogo ele vai fazer os treinamentos, vai fazer os tutoriais, essas coisas para se aprimorar. Por isso tudo, não só eu tô gostando do Drive System, pelo menos do que a gente tá vendo até agora, que eu não joguei Street Fighter VI ainda, como também eu estou gostando dos novos layouts de botão que vão ter opções para você fazer os golpes especiais apertando um botão só. Sempre que aparece alguma coisa que facilita o jogo pra casual, tem um certo mimimi de alguma galera aí, como por exemplo no The King of Fighters que colocaram o combo automático só apertando o botão de soco, né? Isso daí facilita bastante pra jogador casual conseguir fazer algum combinho mais fácil aí com qualquer personagem, só que não vai ser isso que vai fazer ele ganhar o jogo de um jogador mais competitivo, porque execução é só uma das partes de se jogar competitivamente. Quem acha que só combo grande vence partida, geralmente é daqueles jogadores casuais que pagam de jogador competitivo. Esses comandos de meia lua, o comando do Shoryuken, 360, todas essas coisas, nenhum jogo mais da vida tá usando esse tipo de coisa. Normalmente se você só aperta um botão já dá algum efeito. No máximo é colocando pra frente, apertar o botão vai dar algum golpe. É isso que todo jogo por aí usa. E quem tá acostumado com outro tipo de jogo vai começar a jogar um Street Fighter, por exemplo, vai se embananar logo no começo só pra fazer um simples Hadouken, por exemplo. Então sim, os botões simplificados são muito importantes para ajudar a atrair novos jogadores para jogar um jogo de luta. Mas acima de tudo, de todas essas facilidades, de todo esse começo mais fácil que estão fazendo para o Street Fighter 6, a parte do Free to Play ainda é extremamente importante, porque molecada não compra jogo. tem zilhões de jogos Free to Play em tudo quanto é lugar para a molecada jogar e são jogos que conversam com a geração deles. Fortnite, Free Fire, Fall Guys agora é Free to Play também, os MOBA da vida, quase tudo, é Free to Play, mais um monte de coisa. Por que que eles vão pagar lá no lançamento 200, 300 conto no Street Fighter 6 se tem muito mais opções para jogar e começar a jogar de graça? isso é uma coisa que eu acho impressionante, que molecada acha caro pagar 200 reais num jogo completo, mas não reclama de pagar 30, 40 reais numa roupa do Chapolin colorado para usar no Fortnite. Mas enfim, é essa geração que está aparecendo agora, eles começam a jogar entrando na Play Store lá do celular, escolhendo qualquer jogo aperta e já começa a jogar, sem ter que pedir dinheiro para os pais nem nada, eles escolhem o que quiser lá, já começam a jogar assim e é essa geração de jogadores que está se formando hoje. Quem quer abraçar esse tipo de jogador vai precisar se adaptar a eles também. Se for nos modos antigos, cobrar pelo jogo base e depois furar o zóio com um monte de DLC, de personagem, de skin, de roupa e tudo mais, eu particularmente prefiro que o jogo entre free to play de vez, mas um free to play num bom modelo. e eu acho que o modelo que o Multiversus está usando está louco de bom para eles fazerem algo do tipo para o Street Fighter 6 também. Porém, Multiversus, Brawlhalla e vários outros jogos free to play não costumam ter campanha, não costumam ter muito jogo offline e tem também uma enorme parcela de jogadores que preferem jogar offline, principalmente modo história, modo arcade e tudo mais, só que aí realmente, como que iria funcionar essa parte. Se o Street Fighter 6 fosse só focado para o online mesmo e ganhar dinheiro em cima das roupas de quem joga no online, eu ia achar que ia ficar pá, eu espero ver modo de história, eu espero ver modo de arcade, mas um monte de groselha aí que eu adoro no jogo também. Só que realmente seria difícil a Capcom querer desenvolver todo esse modo offline para disponibilizar de graça para qualquer um jogar. o que eles poderiam fazer é a mesma coisa que o Fortnite também faz. Muita gente nem sabe disso, mas o Fortnite tem um modo de campanha que é o modo de sobrevivência, que aliás é o modo original do Fortnite, o que é mais conhecido hoje é o Battle Royale que é free to play, mas o modo de sobrevivência ele é pago, tem toda uma campanha com vários monstros diferentes, vários chefes também, um monte de conteúdo para fazer. Quem tem acesso a isso aí é quem compra o modo sobrevivência para jogar. E eu realmente não acharia ruim se vendessem um modo de história, um modo de arcade num jogo desses aí à parte, deixando todo o resto do jogo free to play. Quero dizer, eu não acharia ruim se esse modo de história fosse bom, se fosse vender qualquer porcaria aí também não, né? Mas e aí, o Street Fighter VI vai ou não vai ser free to play? A gente vai ficar sabendo nos próximos anúncios, que o jogo vai sair só lá pela metade de 2023. Até lá tem chão ainda, muita coisa para eles anunciarem. Talvez a gente tenha novidades agora, neste fim de semana, na Evo Championship. E eu vou trazer vídeo de vocês das novidades aí que saírem, tanto do Street Fighter VI quanto de alguns outros jogos de luta que sempre tem bastante revelação nesses eventos. Mas eu vou trazer essas novidades só depois que eu voltar de viagem, porque eu também vou para a Evo. tem vídeo aí no canal explicando como que eu consegui essa viagem para a Evo. Estou embarcando lá para os Estados Unidos, se tudo der certo, se não me barraram na imigração, essas coisas, né? E pretendo trazer também bastante conteúdo aqui da Evo para vocês, beleza? Fiquem ligadões aqui no canal que eu espero conseguir trazer bastante conteúdo e as novidades, as revelações aí, só quando eu voltar de viagem mesmo, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar, beleza? Enquanto isso, eu quero saber dos comentários de vocês, falando o que vocês acham do Street Fighter 6. Ele vai ou não vai ser Free to Play? E o que você acha desse modelo de jogos? Você prefere comprar ele no lançamento e ir comprando DLC depois? Espera sair uma versão final depois que a geração acabou? Ou você gosta desse modelo Free to Play, que eles deixam um jogo liberado para você jogar e você só paga se quiser algum cosmético? Comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. e se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!